o pessoal voltei tinha caído a conexão tá voltamos aqui a live novamente parte 2 tem que tomar cuidado para não levar strike aqui o vizinho ouvindo bruno e marroni hora 10 alto voltando pessoal voltando caiu a internet a internet não na verdade pisei no cabo de rede e desconectou né mas eu tô voltando aqui com a live para vocês acompanhando aqui quem quiser ver aí novamente o planeta saturno fala nos comentários aí beleza que nós vamos mostrar o planeta saturno aqui para vocês o legal de fazer essas lives aqui a qualquer momento pode passar algo em frente da lua e a gente registrar aqui tá e eu perdi a pergunta que eu respondi quanto custa um telescópio desse seu esse 114 milímetro hoje já vai tá chegando a faixa de três mil reais mais ou menos porque não era esse preço não preço do telescópio era mais ou menos o valor de uns 1500 mil e 600 reais mas como aumentou todo o valor hoje vai tá saindo na faixa de uns de dois a três mil reais por aí dois e quinhentos a três mil reais perdão e infelizmente está tudo caro cara saturno bom então tá vou filmar saturno aqui o pessoal gosta de saturno então vamos lá para saturno beleza uma saturno aqui vamos lá vamos mirar para saturno em planeta saturno planeta saturno vamos aproximar o planeta aqui né tá aí o planeta mais lindo do sistema solar planeta saturno pessoal o pessoal gosta do planeta em mas é lindo mesmo é um planeta legal de se admirar deixa eu colocar para gravar o saturno aqui para mim depois postar vamos lá aí o planeta saturno todo mundo pede saturno saturno tá aí e aí e aí olha o telescópio foi sorteado o ganhador já tá ansioso olha que os correios voltar a funcionar mas já tem cinco telescópio cinco telescópio aí no pente já para sorteio chegando aos cem mil né eu vou fazer esse sorteio aí do telescópio do telescópio e aí opa vamos lá planeta volta aqui qualquer milimetricamente que eu mexo aqui pessoal eu posso perder ele de foco vamos ver se tá aqui ainda se eu perder saturno tem que procurar novamente e não é fácil já perdi saturno tem que dar a volta tem uma buscadora uma mira que eu olho aqui ó o reflexo da lua tá atrapalhando muito bom vamos voltar pra lua não tô conseguindo mirar mais aqui no planeta júpiter maior planeta sistema solar planeta júpiter pessoal como ele está do lado da lua aqui é mais difícil deu atribuir uma imagem melhor aqui pronto consegui uma melhor imagem de júpiter maior planeta sistema solar tá aí o planeta vamos ver se consegui uma definição melhor pra ele tirar um pouco do brilho simplesmente o duro é isso aqui ó você vai alinhar você acaba perdendo o planeta né olha eu tô na lua aqui já e vamos lá dar zoom de novo e dá ali zoom no planeta júpiter hein tá lindo hoje esse planeta tá bem tá bem definido hoje isso agora eu consegui a imagem boa do planeta júpiter deixa eu fazer aqui certinho pra não perder ele de novo já já tá aqui pessoal como é que não é fácil pessoal tem que ficar mirando aqui quanto mais eu amplio mais rápido vai ficando a rotação hoje tá perfeito aqui pra fotografar júpiter fotografar saturno vamos ver os comentários aqui melhor live de todas tem mais algum outro planeta pra mostrar pra nós eu vou tentar mostrar marte tá pessoal vamos tentar marte vamos voltar na lua um pouquinho lá vamos ficar aqui na lua um pouco eu já vou voltar vou pra marte pedir o marte aqui vou mostrar marte também vamos voltar na lua já não acha mais a lua a lua tá aqui eu tô indo pra outro lado vamos voltar na lua já já vou tentar mostrar marte pra vocês saturno é mais bonito que as do anel né que dá um destaque nele agora vocês ficam ao som do guarda aí passando na rua é a primeira vez que eu tô fazendo na live aqui pra vocês saturno com a definição excelente e o planeta júpiter também e aí a camisa é garantida já sem melhor eu já tinha pedido já é garantida hein mas mais linda que essa aqui você pode ter certeza bom pessoal vamos colocar mais um pouquinho só no planeta saturno depois vamos pra marte e aí e aí e aí e aí e aí e aí achei o planeta novamente pessoal vamos lá tirar aqui pra dar definição nele e vamos lascar e zoom planeta saturno planeta saturno transmissão transmissão ao vivo a vocês aí ó eu diminui aqui pra eu fazer o alinhamento pra não perder de novo beleza beleza vou aumentar ele aqui vamos vamos isso aí opa eu vou mexer aqui vou perder o foco open Vamos lá. Espera aí, pessoal, que eu só vou dar um ajuste aqui. Depois eu vou fazer o registro disso aqui também. Parar aqui, deixa eu ver. Aqui eu já vou pegar. Deixa eu olhar as perguntas aqui. Eu estou olhando no... Paulo, o planeta Saturno é frio ou quente? Ele é quente. Assim como o Júpiter, ele tem um núcleo rochoso. São planetas gasosos. No sistema solar, os planetas telúricos, que são os planetas rochosos, e tem os planetas gasosos. Então, os planetas rochosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os gasosos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas é quente, tá? Pergunta sua. Deixa eu só mirar aqui para não perder. Vou colocar no planeta Marte agora, viu, pessoal? Planeta Marte. Vamos tentar pôr no planeta Marte, né? Vamos lá. Vamos tentar o planeta Marte agora. Vou diminuir aqui. Vamos. Vamos. Só um minuto que eu vou tentar pôr no planeta Marte. E aí? Vamos. 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 Obrigado. Só um minuto pessoal, aguenta aí. Obrigado. 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 Ótima. É pessoal, o marte aqui tá difícil hein… Opa! Aí, consegui. Vou tentar alinhar aqui. Esse é o planeta Marte. Vou tentar ajustar ele ali agora. Não, pessoal. Não dá para fazer a margem de Marte hoje. Eu vou ter que usar filtro na lente. Marte vai ficar para a próxima vez. Tem que usar filtros. Filtros especiais para isso. Vou terminar a live aqui, então, pessoal. Espero que tenham gostado. O cara da Maceno adora assistir ao universo. Maravilha que você sempre vê coisas interessantes aqui, tá? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Na live já é quase uma hora da manhã. Amanhã eu volto com mais lives aí para vocês. Vamos participando lá. De breve eu vou fazer sorteio de mais cinco telescópios. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.